Glória a Deus, aleluias, exaltado seja o nome do Senhor Jesus, exaltado seja o Teu grande nome, meu Pai, aleluias, o sofrimento nesta vida vem, mas quem tem Jesus pode superar, mesmo na luta e na vida vem, quando o amor acontece faz o crente orar, mas quem não sente uma dor na alma, mesmo tendo calma, sempre faz chorar, o sofrimento pode ser bastante, mesmo num instante poderá cessar, aleluias, exaltado seja o Teu santo nome, meu Pai, Papai querido, Tu merece toda honra, toda glória, todo louvor, ô meu Pai amado, venha a Deus querido abençoar o Deus amado, cada servo, cada servo, ó Deus, Papai querido, Tu está lá, Papai que não viu, não exaltou o amor, ó Pai amado. Feliz do crente, que espera em Deus, segue confiante, firme pra vencer. A dor sofrida, que o mal deixou, faz o crente orar e buscar poder. Mas quem não sente uma dor na alma, mesmo tendo calma, sempre faz chorar, o sofrimento pode ser bastante, mesmo num instante poderá cessar. Aleluias, exaltado seja o Teu santo nome, meu Pai, glória a Deus, aleluias. Glória, glória a Deus, aleluias. Glória a Deus. Eu gostaria de deixar, aleluias, com amados irmãos que vão ouvir e vão ver esse vídeo, uma palavra que está escrito no livro de João, capítulo 6, e o verso 16. E fala assim, E quando veio uma tarde, os seus discípulos desceram para o mar, e entrando no barco, atravessaram o mar em direção a Carfarnaú. Estava já escuro, e Jesus ainda não tinha chegado aos pés dele. E o mar se levantou, porque um grande vento assoprava. E tendo navegando uns 25 ou 30 estágios, viram Jesus andando sobre o mar, e aproximou-se do barco e temeram. Porém, ele disse, sou eu, não tem mais. Enquanto eles, devolamente, receberam o barco, e logo o barco chegou em terra para onde ia. E no dia seguinte, a multidão estava ao outro lado do mar, e vendo que não havia ali mais do que um barquinho, e não ser aquele com o qual os discípulos haviam entrado. E Jesus não entrará com os seus discípulos naquele barquinho, mas o que os seus discípulos tinham ido sozinhos. Aleluia! Eu quero deixar uma reflexão aqui, desta palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, enquanto veio a tarde, os seus discípulos desceram para o mar, entrando no barco, atravessaram o mar em direção a Cafarnaum. Aleluia! Jesus, então, porém, ficou ali naquele, ao pé do mar, ou seja, na praia, porque tinha conversado com muita gente, estava pregando a sua palavra, a única coisa que o nosso Senhor Jesus Cristo, desde que Ele veio sobre a terra, Ele veio pregar a palavra para o Seu povo. Enquanto Jesus estava pregando esta palavra, aleluia! Enquanto Jesus estava falando sobre o amor ao Pai, aleluia! os discípulos foram em direção a Cafarnaum. Então, eles já tinham navegado ali 25 ou 30 estágios, estavam muito longe já de Jesus. Enquanto Jesus falava com os seus ouvintes, aleluia! Enquanto Jesus falava com o Seu povo, os discípulos pegaram e saíram. Aleluia! Glória a Deus! Mas Jesus sabia que, aleluia! Ali Ele ia provar alguma coisa tremenda. Aleluia! Os discípulos de Jesus, podemos dizer assim, que já estavam com pressa de chegar do outro lado do barco, aliás, do outro lado do mar, indo para Cafarnaum. Então, podemos dizer assim, que os discípulos queriam ir rápido, mas Jesus, aleluia! Ele queria falar com os seus discípulos, com o Seu povo ali ainda. Então, Ele não tinha pressa, aleluia! Então, Ele continuou ficando ali. A palavra vai dizer que Ele já tinha navegado 20, aleluias, 25 ou 30, aleluia estágio. Ou seja, estavam bem longe. Já muitos tinham deixado Jesus. Então, Jesus, terminando de conversar com o Seu povo, terminando de conversar com os seus ouvintes, então, foi ao encontro dos seus discípulos. E como que Ele fez isso? Ele caminhou sobre as águas. E quando Jesus estava se aproximando, medo, havendo navegado 25 ou 30, viram Jesus andando sobre o mar, aproximando-se do barco. E todos eles temeram. Aleluia! Eu quero dizer para você, que hoje que você está passando por uma tribulação, passando por uma dificuldade, e às vezes Jesus está se aproximando, está te dando sinal, que Ele está por perto. E às vezes a gente pega e não consegue discernir que é Jesus que está ali. Talvez hoje você esteja passando por problemas, passando por dificuldade, e você não consegue discernir que Jesus está se aproximando do seu barco. E aquela tempestade que você está, aleluias, passando, aleluias, você não precisa temer ela, porque Jesus se aproxima e grita, filho, eu estou aqui. Aleluia, filho, eu estou entrando, aleluia, na tua casa, na tua vida, no teu negócio, no teu relacionamento. Jesus está falando, eu não vejo a dificuldade para chegar até você. E por que que você coloca a dificuldade em minha vida para que eu não possa operar em teu caminho? Os discípulos vendo aquela pessoa, aquele ser, já estava escuro, e o marco estava curioso, então o que que ele fez? Eles temeram. Mas Jesus gritou, não temas, porque sou eu. Aleluias. Hoje Jesus está falando para você não temer. Hoje Jesus está falando assim que eu ando com você sobre a tempestade. Jesus está falando para você que ele vai ao teu encontro e não existe mar, não existe tempestade que possa atrapalhar o encontro de Jesus em minha vida, na sua vida, na vida da tua família. Eu quero dizer para você que Deus está neste negócio. Eu quero dizer para você que todos os teus sonhos Deus vai realizar. É só você colocar Jesus no barco e falar, Papai, não deixa que o mar e a praia atrapalhe Deus chegar até ti. Curve suas cabeças, eu quero estar orando com você. Amado Deus, querido Pai, mais uma vez ó Deus querido eleva a ti esta oração ó Pai. Papai querido, não sei quantas pessoas vão ver este vídeo ó Deus amado e quantas pessoas vão se alcançar ó Deus. Papai querido, mas aonde este vídeo entrava ó Deus querido? Papai amado, começa a trabalhar ó Pai querido. Jesus, Deus diria Deus da providência. Eu lhe peço Papai querido que o Senhor entre e o Papai querido deixe a praia onde está os Papai querido teus ouvintes ó Deus amado e vai te encontrar aquela pessoa que está no meio do mar ó Pai que naquela tempestade ó Deus vai te encontrar aquela pessoa que está deriva no meio do mar ó Pai que não consegue mais ó Deus querido se aproximar ó Deus. Papai querido, eu te louvo ó Deus querido por este primeiro vídeo eu te louvo ó Deus querido por este projeto que está se iniciando hoje ó Deus. Papai querido, eu sei que muitas vidas Papai amado vai estar Papai querido aqui comigo ainda Deus querido. Papai amado, me ensina a trabalhar me ensina Deus querido a fazer a tua obra conforme a tua palavra ó Deus. Papai querido, eu sei ó Pai que tudo que nós vamos fazer aqui hoje é o Marrafá seja para a tua honra seja para a tua glória ó Deus. Papai querido que o Senhor ó Deus possa estar entrando no barco ó Deus querido desta família desta mulher deste homem deste relacionamento ó Pai amado e que o Senhor possa Deus querido juntamente com essa pessoa Papai querido conquistar para ela ó Deus querido Papai querido aquele vento Papai querido que está passando sobre ela ó Deus querido que possa cair por terra agora em nome do Senhor Jesus Cristo Papai amado fica conosco é que eu te peço o certo da bênção e da vitória bem amados irmãos que Deus possa estar abençoando a vida de vocês aqui que está falando aqui é o Pastor Robson e eu quero dizer para vocês que aqui você terá sempre o Pastor de joelho dobrado por você em nome do Senhor Jesus Cristo receba essa palavra que é do coração de Deus para os seus corações Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe